Reagindo com vocês, fazendo um vídeo aqui pra vocês, o que vocês mandaram pelo nome em pelas redes sociais Este vídeo aqui ó, tente não rir os melhores memes do NG Memes, vou conferir aqui ó Vê se tá bom aí ó, faz um tempo que a gente não vê algum vídeo do NG Memes né Mas antes que eu vejo que a gente tá aqui todo dia às 7 horas e às 9 horas da noite Também tamo todo dia lá no canal Reagindo 2.0 às 6 da tarde, escreve lá, é muito importante Tem tiktok também, tem um monte de coisa aí ó, no Facebook, vocês mandarem vídeos lá E memes estão aqui na descrição, vai participar de tudo, beleza? Então bora ver esse dia aqui, meu Deus me play Eita pô, que coisa feia da desgraça Não se inscreveu, não deixou seu like Eu, Bruzão, vou fazer uma visitinha pra vocês à noite Vem, vem que eu vou pegar minha espada, vem Vai comer não, Letícia? Não, vai tirar foto da... Antigamente o Instagram é só isso, né? Foto de comida, eita pô Caralho Mancada, velho Faleceu Mas a faca sempre na mão direita Eu corto Eu apoio sobre a carne Hummm Se dane Hummm, que delicinha Porra de etiqueta Só se ensinou, irmãozinho Não, rapaz Eu tô com fome, eu preciso de comer Não, irmãozinho Nossa senhora da aberta O que tá acontecendo aqui? Eu tô muito doido, tô muito doido Poxa, tu fazia, não, né, irmão? Finga Finga Oh, meu Deus Ah, meu Deus Gabriel, qual é a coisa que você mais odeia na vida? A coisa que eu mais odeio na vida é que eu mais cumpri Interpreta Uou, 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 uou Mas foi a história, homem Preconceito, né? Ah, bom, então assim sim Ufa Ué, ué, ué Vai, como é que tá aquele cortou os cabelos? Só o pé, né? Mas deixa ver, né? É aqui, né? Não tire muito em cima, hein? Deixa comigo, Luizinho Alguns momentos depois Lúxi Obrigado, velho Eu, sinceramente, eu não tô acreditando nisso não Que eu tô vendo Olha aí, velho Acho que ficou bom, já É, boa Já veio isso aqui, irmão É só um pouquinho, só Rapaz, essa é só o pézinho, meu Ai, meu Deus Se o cara te oferecesse 5 milhões de reais Você é doido? Opa Você daria a boda a ele Ih, cara, aí Ih, rapaz Mudar pelo menos Opa As vezes ele tá pensando muito Não, não 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 Esse queima Opa Esse cara tem o que fazer, não, né? Eu tenho um probleminho Acho que eu vou no banheiro também Acho que eu vou no banheiro também Ih, cara, aí Qual é? Qual é? O que é? O que é? Não O que é? Ou O que é? Que é? dele tá ligado tudo bem prefere dois a um presente misterioso você quer dois a um presente bônus o chute de rebaixado existe cara o chute de rebaixado o que aconteceu aqui eu paguei 2 mil na minha cadeira game Nossa senhora e é um empresário aqui deve ser mais confortável com a cadeira game e abriu caminho beleza cara tem cardápio para fazer o pedido aqui é frango empanado cebola empanada coração e aí o tigrão para pagar o tigrão tudo bem meu amor bem dane O que você entende desses caras, viado? Esse vídeo tá meio estranho Olha lá, Pokémon lá, tá entendendo nada Ou tá entendendo demais O que você entende disso, é um bagulho, é um bagulho, é um bagulho aqui, rapidão O que você entende? O que você entende? O que você entende? Que delicinha Esse bagulho eu não gosto não Eu gosto do bagulho da minha esposa Que é bem gostosinho O que você entende? Que isso? Vai entrar na porrada, eu não vou regra pra tu não Ei, solta especial, solta especial Como é que é, rapaz? Eu entendi a referência O que você entende? Tá no dedo não Ah, porra, tanto de... Que a cara é, rapaz O que você entende? Essa é a diferença de um fã para um fã boy. Mano, eu vejo um bicho desse na rua atravessa a rua, bicho. Caralho, coisa feia. É, mudo, mas não é surdo, né, bicho? Não faça isso não, irmãozinho. Não faça isso não, irmãozinho. Não tem que ser irmãozinho, bicho. Pai, você tá ficando de onde? Devagar, pai. Ah, porra. Ele lamba, velho. Papel tiver seco também. Hum? Caralho. 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 Uma desgraça. Olha só eu, original, olha. Pois horroroso. E a primeira coisa que me chamou a atenção neste vídeo, onde ele se explica, é o seguinte, o que é isso? É um quadro com um saco de três ovos? Olha só, olha só o que ele percebe, cara. Caralho. Um doido da porra. Tá aí, galera, não é respondente não. Os maiores memes do canal NG Memes. Como eles acharam este vídeo aí? Essa edição do NG Memes, sei lá, mano. Sempre foi assim? Ou eu que tô confuso demais? Fiquei, pô, é muita coisa, muito rápido, velho. Acontece uma coisa aqui, já acontece outra coisa ali. Isso significa, mano, o que tá acontecendo? É muito rápido, velho. É muito franético, velho. Essa edição aí do NG Memes, velho. Mas comenta aí se você entendeu alguma coisa. Você achou engraçado? Comente aí. Deixa lá que ela tá amindo no NG Memes. Comente aqui na descrição. E continue mandando vídeo lá pro site, certo? Aqui na descrição também. Capricha lá nos pedidos. Deixa seu comentário aí. Seu like pra ajudar o canal aqui também. E a gente se vê daqui a pouco com mais vídeos. Tchau. E tchau.